Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando o nosso supercurso sobre a lei 8.112, é isso mesmo, agora a gente vai falar ou abordar o assunto responsabilidade. Antes de eu falar do assunto responsabilidade, você tem que fazer uma introdução. Nós estamos estudando o que? O título 4 da lei, do estatuto. O que diz o título 4? Do regime disciplinar, ou seja, o servidor, agora aqui ele tem obrigações, tem deveres, tem posturas a serem adotadas, tem comportamentos requeridos. O primeiro, o primeiro capítulo, que é o quê? Dois deveres consagrados no artigo 116. Lá nós temos todos os deveres, todo o dever do servidor, depois das proibições, aquilo que é proibido ele fazer. Terceiro, da acumulação. A acumulação que é de cargo público, ele só pode acumular determinadas situações, especificamente aquelas previstas no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. E aí, professor? Agora a gente vai das responsabilidades. Quando a gente falou da responsabilidade, você tem que entender o seguinte, que o servidor, olha aí, o servidor, o professor escreve bonitinho, responde, responde, dois pontos, ele responde, responde o quê? Pelos seus atos. Olha aí, pelos seus atos. Responde a quem, professor? Primeiro, a própria administração pública, aqui, a ADM, administrativamente. Segundo, se ele causou dano à administração pública, se ele causou dano material, a terceiro, a outra, ele vai responder civil. Ou seja, ele vai ter que devolver, repor aí o dano causado. E se ele cometer alguma infração, que é crime, crime contra a administração pública, ele vai responder criminalmente. Aqui, eu gosto de colocar isso aqui, xilindró, cadeia. Penalmente, crime. Então, administrativamente, ele vai responder pelo seu cargo. Ele vai responder pelo seu cargo, seu vínculo com a administração civil. Financeiramente, pelo dano material. E penal, criminalmente. Crime. Crime. Ah, professor, é isso? É isso. Puxa, que legal, né? Pronto, então, ele responde. Então, dá responsabilidade. Com isso, você já sabe que o servidor público tem quantas responsabilidades? Três responsabilidades. Consagrado no artigo 121. Olha lá, né? O servidor responde. Civil, penal e administrativamente pelo exercício. Atenção. Inregular. Não regular. Inregular de suas atribuições. Então, está aí. Então, ele fala, artigo 121, que ele responde aí. Civil, penal e administrativamente. Professor, civil vai ser o artigo 122. Penal, o artigo 123. administrativamente. Administrativamente, artigo 124. Está aí. Olha aí como é legal, né? A gente estudar, né, cara? Você vai fazendo essas conexões, cara. Você consegue fixar de maneira mais tranquila. Sendo assim, vamos lá falar da responsabilidade civil, tá? Responsabilidade civil consagrada aqui no artigo 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo. Vamos lá. Responsabilidade civil. Vamos lá. Responsabilidade civil. Você tem que entender o seguinte, nesse caso, tá? Que ocorreu um dano material. Esse dano material, ó, omissivo. Eu deveria fazer, mas eu não fiz, eu fiz omissivo. Se eu tivesse feito, se eu tivesse feito, o que que aconteceria? Não teria essas consequências. Comissivo, não. Eu agi, eu fiz, foi decorrente desse ato que eu fiz, comissivo, que causou o dano. Então, eu tenho que reparar esse dano. O ato do dano, ó, doloso, eu tive a intenção de fazer, culposo, eu não tive a intenção de fazer, né? Que resulte em prejuízo, ó, ao erário ou a terceiro. Ele causou um dano. Esse dano aqui, ó, é prejuízo. E esse prejuízo para a administração pública, olha aí, ó, ou para terceiros. Se ele causou esse dano, ele vai ter que reparar o dano, né? Então, a responsabilidade decorre, decorre, né? Então, ele vai reparar esse dano, né? Ou seja, ah, eu não tive intenção, ah, eu não fiz nada. Então, eu não vou reparar o dano? Parou. Você vai reparar o dano, sim, né? Você vai reparar o dano, sim, né? Vamos lá, parágrafo primeiro. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista do artigo 46, que é desconto em folha, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito via judicial, né? Professor, não é o seguinte, né? Então, ele vai reparar o dano. Professor, ele agiu dolosamente, foi provado isso, né? Então, ele quis causar o dano a terceiro, por exemplo. Ele quis causar o dano, né? A administração pública, né? O que diz o artigo 46? Uma concessão. Se o cara está devendo a administração pública, né? Ele pode parcelar até um determinado valor, né? Do seu percentual, do seu lerite. Está lá. Aí, o que acontece? Como ele teve a intenção, ele falou o seguinte, que eu vou só liberar a 46 se ele, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito via judicial. Só se ele não tiver como pagar aquele débito que eu vou descontar em folha. É uma punição, né? Ele vai te descapitalizar o cara, né? Normalmente, o povo não tem nada, né? Mas tudo no salário mesmo, né? Infelizmente, gente, a maioria dos servidores públicos, eles têm pouca educação financeira, né? Não todos, né? Eu vejo que o pessoal está muito endividado, né? Artigo 2º, parágrafo 2º, né? Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a fazenda pública em ação regressiva. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui com toda a humildade para fazer um convite muito especial para você que está estudando para um concurso, que está estudando a Lei 8.112. Eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, fiz um supercurso aqui na LAC Concurso, né? Um curso na qual a gente aborda os artigos primeiro até o artigo 182 da Lei 8.112, né? Que é o bloco aí que é cobrado em 95, que 95, 99% aí das questões de concurso de todas as bancas, né? Este curso, atenção, ele é detalhado, a gente vai de artigo a artigo, inciso a inciso, e parágrafo a parágrafo, né? Ou seja, não é um curso corrido. A proposta é fazer com que o aluno aprenda em definitivo. Esta lei é uma lei muito importante, essa lei é sempre cobrada, é sempre requerida e cobrada na administração pública, em qualquer concurso público, né? E tem outro detalhe, mais dois recados importantes. Primeiro, essa aula, Lei 8.112, serve também, claro, as devidas ressalvas, bastante pontuais, mas o conceito é o mesmo para os estatutos estaduais e os estatutos municipais. Inclusive, eu comento isso em alguns estatutos durante essa aula. E outra informação importante, que eu trago também toda a fundamentação constitucional necessária, inerente ao estatuto. Professor, quanto custa este investimento? Quanto eu vou ter que investir? Apenas R$ 30,00, é isso mesmo. Apenas R$ 30,00, você vai ter o custo do artigo 1º, artigo 1º, até o artigo 1º, até o artigo 182. O prazo é de um ano por apenas R$ 30,00. Apenas R$ 30,00. E esses R$ 30,00, você pode dividir em 10 vezes sem juros, é isso mesmo. Ah, professor, teve uma atualização daqui a dois meses. Se eu não fizer a atualização, você pode me provocar, inclusive eu tenho meu telefone aqui, você pode me provocar que eu gravo essa atualização. No meu telefone, nós temos o DDD 6599962, 97, perdão, 9788. Professor, como é que eu faço para matricular? Dois jeitos. Ou você clica aqui no nosso QR Code, que vai aparecer em todo o curso, vai estar esse aqui, um link direto, está direto lá na página da LAC, ou na descrição tem aqui o link para você fazer a sua matrícula. Olha, gente, papo reto, pode se matricular que você não vai se arrepender. Está certo? Um forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.